Nossa Universidade Comunitária. Nós vamos agora, senhoras e senhores, às emoções da programação do Noite de Luz Unesc. O ser humano, ao longo de sua existência, se manifesta culturalmente, envolvendo diferentes formas e elementos da natureza para essa finalidade. E o Festival Noite de Luz Unesc 2023 apresenta os quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Em constante encontro, desencontro, reencontro, embate com o quinto elemento, éter, homem. Homem. Você é água, então flua. Você é terra, então construa. Você é fogo, então transmute. E se você é ar, então concentre. Junte-se a nós e deixe-se envolver pela alegria mágica do Natal. Aproveitem. Bom espetáculo a todos. Bom espetáculo. A gente retorna no final, né? Com mais novidades para vocês. Sim. 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 Bom espetáculo. Como você é hermosa. Hum. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.